Calma aí que eu já sei qual é o seu problema. As fotos e os vídeos capturados com a câmera frontal do seu celular Motorola estão invertidos, né? Vem comigo que eu vou te mostrar como resolver. Bom, estou aqui com o meu Moto Edge 40 Neo e para corrigir esse problema de foto e vídeo invertido na câmera frontal do seu dispositivo Motorola é muito simples. É só você acessar a câmera do seu celular, logo depois vir aqui na engrenagem de configurações e nesse menu você vai encontrar a opção de captura. Então é só você clicar aqui e marcar essa opção aqui, espelhamento de selfie. A partir do momento que você ativar essa função, as suas fotos e os seus vídeos capturados com a câmera frontal do seu aparelho não vão ficar mais invertidas. Você pode fazer o teste aí e depois não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. E aí pessoal, vocês conseguiram resolver esse problema de fotos e vídeos invertidos na câmera frontal? Espero ter ajudado vocês com o vídeo de hoje. Se eu te ajudei de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei. É muito importante nesse vídeo, além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com o seu colega que tem um celular da Motorola. Calma aí, não precisa você sair do canal ainda. Como você está vendo, tem mais dicas aqui do lado para o seu celular Motorola que você precisa conhecer. Então é isso galera, muito obrigado pela presença de todos vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.